Olá gente, estou chegando novamente, com a permissão do Papai do Céu e grato a Ele por permitir o nosso encontro novamente. Gratidão a Deus pela vida e por tudo que Ele permitiu acontecer até agora em nossas vidas. E gratidão a você também, meu amigo e minha amiga, que está junto com a gente aí do outro lado. E a nossa mensagem de hoje diz assim, olha, abençoado, olha, outro dia eu e um amigo nos encontramos em um supermercado e que eu estava lhe dizendo sobre como são preguiçosos os meus filhos. Eu tinha chegado do trabalho e como na maioria das vezes minha casa estava toda destruída pela bagunça. Eu acredito que as crianças de hoje em dia só pensam nelas mesmas. Não querem nada com dureza, desdobro-me para trabalhar por elas e não podem nem mesmo ajudar a manter a nossa casa limpa. Eu até não me incomodaria tanto, mas é a mulher que fica má vista se a casa fica uma bagunça. Você sabe o quanto é abençoado? Uma mulher atrás de nós interrompeu-nos e continuou. Eu adoraria ir para casa e encontrar minha casa uma bagunça. Não me aborreceria se o tapete estivesse sendo arruinado ou os pratos deixados por toda parte. Não me aborreceria a roupa suja sendo empilhada ou muitas meias para guardar. Eu não me aborreceria mesmo se qualquer um falasse sobre minha casa suja. Na verdade, eu iria adorar. Eu adoraria andar por minha casa, pegar meus filhos e poder abraçá-los, beijá-los e dizer-lhes o quanto eu os amo. E aquela mulher continuou. Veja você. Minhas duas filhas morreram em um acidente de carro e agora é apenas meu marido e eu. Minha casa permanece limpa, minha roupa arrumada e os pratos no lugar. Não há nenhuma marca de mão em minhas paredes, nenhuma mancha misteriosa em meus tapetes. Não há nenhum som de discussão, nenhuma porta batendo, nenhum riso, nenhum eu amo você, mamãe. Então veja como você é muito abençoado. Eu daria qualquer coisa para estar em seu lugar agora. Como eu amaria poder agarrar minhas crianças, enxugar suas lágrimas, compartilhar seus sonhos, dar-lhes atenção e apenas brincar. Se eu tivesse minhas crianças, não me importaria como minha casa é vista. Eu queria ser feliz apenas por tê-las. Agora, se você vier em minha casa e encontrar uma grande bagunça, você pode ter maus pensamentos se você quiser. Mas eu me sinto extremamente abençoado. Que bela lição e um verdadeiro puxão de orelha. Para você que só reclama. Para você que só encontra empecilhos nas coisas. Para você que não está contente com o que você tem. Reveja os seus conceitos. A oportunidade é agora. É véspera de Natal. Dia de reconciliar. De ofertar amor. De fazer as coisas com gratidão. Porque afinal de contas, a vida passa depressa. E de repente, muito tempo se perdeu. E não dá tempo de voltar atrás e recomeçar. Agora é a hora. Pense nisso. O texto é lá da página rivalcirio.com.br Eu estou com as nossas mensagens no Facebook, no Youtube, no Instagram, na Costa TV e também no Whatsapp. Se você gostou, deixe o seu like. Comente, compartilhe. E ajude-nos a chegar a muito mais pessoas. Se você, de repente, amanhã não estiver disponível. O meu bom dia vai para você. E um Feliz Natal para você também. A gente se encontra em breve. Tchau, gente. E até a próxima. E um Feliz Natal para você.